Uma escola municipal de navegantes desenvolveu uma iniciativa para evitar as perdas dos uniformes escolares e a ideia já tem dado resultados e também tem sido vista até como um item de segurança. O dispositivo tem 3 centímetros e fica em alguma parte do interior da peça. Um sistema bem simples de QR Code, eu criei uma página específica para cada aluno onde existe somente a identificação do nome do aluno com a sua turma e sua série. Isso deu muito certo e é um projeto piloto, ainda está em fase de adaptação. Desde o início de maio, os 330 alunos da escola infantil ENI-ERNA-GAIA, no centro de navegantes, estão com um elemento a mais no moletom. No QR Code estão informações básicas do aluno e da escola. Novidade aprovada pelos pais e também pelos próprios estudantes. O hotel já chegou várias vezes, ou com um moletom maior, ou com um moletom menor, até porque ele é pequeno, tem seis anos, ele não tem essa visão de colocar o moletom na própria mochila ou na carteira. Então é normal da própria criança acabar trocando. Então várias vezes acabou de trocar, vir maior ou menor. E esse QR Code facilitou, não teve mais isso. Porque um monte de gente fica perdendo, um monte de criança, porque pode ser da turma da manhã ou da turma da tarde. Pode ser do primeiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. É porque sempre perdiam aqui, né? No terceiro ano já perderam até chinelo, meia, coisas assim. Mesmo em poucos dias, o item já demonstrou ser eficiente na prevenção de perdas. A diretora da unidade explica que no ano passado, a escola reuniu no pátio cerca de 100 peças, aparentemente, que não tinham donos. Para 2024, a expectativa é zerar este departamento e até acabar com os extravios. Nós tivemos um caso onde a diretora ligou para mim e falou assim, diretora Patrícia, nós temos um uniforme aqui que eu acho que é da tua escola, porque ele tem um QR Code. E como a gente está inovando isso no município, as pessoas estão sabendo que a nossa escola está fazendo isso. Aí eu comentei com ela assim, você pode ler para mim o QR Code? Ela disse, do meu celular? Eu disse, sim, qualquer celular pode ler. E quando ela passou o QR Code, ela viu o nome da criança, a turma e o nome da nossa escola. Então, qualquer lugar que esse moletom for parar, qualquer pessoa pode saber de onde volta esse moletom, que é para a escola nossa. Apesar de ser super tecnológica, a iniciativa é bem acessível. O dispositivo pode ser escaneado por qualquer celular sem uso de software específico. Basta apontar a câmera. Agora, o projeto piloto vai ganhar uma nova versão. O QR Code, que antes era grampeado na etiqueta, passa a utilizar a técnica de sublimação no tecido. Como é piloto, veio grampeadinho na etiqueta. Aí, conforme vai colocando ali, ele arranhava, dava uma arranhadinha no pescoço e tal. E agora, vai ser passado por uma reformulação que vai para a gráfica, vai ser colocadinho ali, pode lavar, pode fazer uso, que não vai mais sair. Além disso, o QR Code já é visto até como um item de segurança para os alunos. Nós temos casos de crianças que, às vezes, vão para casa sozinhas. E, no decorrer desse trajeto de ir para casa, a criança pode acontecer alguma coisa e alguém pode pegar esse moletom e escanear. Porque qualquer celular escaneia, não precisa ser necessariamente um celular adaptado. Qualquer um pode escanear e aí consegue ver o nome da criança, a turma dela, a escola. E aí, consegue, de repente, dentro da parte da segurança, consegue ajudar essa criança nesse sentido. E aí, consegue, de repente, dentro da parte da segurança, a gente pode fazer isso.